Hoje, logo cedo, 3 da manhã, meu telefone tocou. Eu atendi, falei. Alô? Alô? Falou uma coisa que mudou minha vida, Brasil. Quando eu falei alô, era um homem falando, aqui era a produção do Alôque, do DJ Alôque, e ele estava te convidando para uma festa. Digite esse código no seu WhatsApp. Digitei e sumiu tudo. Era um bandidinho. Querendo destruir o rádio, talão. Um ráquer. Desgraçado jogador de LOL que quis invadir o meu aparelho importado. Mas tem tanta proteção, eu abri a lei no meu celular, o bandidinho desmaiou.